Rádio CT, aqui notícia é prioridade. Voltamos com o programa O Que Acontece no Tocantins e agora a gente vai conversar com o profissional de marketing, Carlos Augusto Maianelli. Bom dia, Carlos. Bom dia. Maianelli, bom dia. É um prazer, uma honra recebê-lo aqui, uma das maiores referências do nosso marketing político. E que esse ano vai ter muito trabalho, né, Maianelli? Como que está a sua agenda para esse ano? Parece que são campanhas e mais campanhas e não só no Brasil. É, hoje o nosso escritório está com 30 campanhas aqui no Brasil. Estamos com duas campanhas na África e uma campanha na América Central. Essas fora do Brasil são presidenciais, estamos com uma presidencial aqui também. E a maioria são de governadores e senadores, já que as proporcionais tomam muito tempo e acabam não revertendo em um trabalho que você possa fazer mais profissionalmente. Então nós limitamos nossas campanhas em majoritárias, os senadores e governadores, alguns deputados amigos que são clientes antigos, que não dá para você falar não, e os candidatos fora que são campanhas presidenciais. Maianelli, agora esse monte de campanha, quer dizer, tem como conciliar? Você é do tipo que vai pessoalmente, acompanha pessoalmente, porque parece que outros grandes nomes também do marketing, da consultoria política nacional, eles pegam bastante campanha, mas muitas vezes colocam terceiros para estar acompanhando. Como que você trabalha isso? Então, eu não faço o que o Austin Oliveira chama de pré-taportier. Cada campanha é uma campanha diferente. E como cada campanha é uma campanha diferente, você deve dar atenção exclusiva a cada uma delas, e pessoalmente. Então, essas 30 campanhas, eu tenho que comparecer no mínimo uma vez a cada mês, em uma delas. Eu estou fisicamente presente nessas campanhas. Como eu tenho campanhas muito próximas, então, às vezes, em um dia, eu passo em 3, 4 lugares. Maianelli, só para apresentar rapidamente, ele é autor de 11 livros de marketing político, Voto é Marketing, Conquista do Voto, Eleição é Guerra, é publicitário, jornalista, radialista, administrador de empresas. E, em Palma, você vem fazer o que hoje? Eu vim dar uma palestra na Assembleia Legislativa sobre comunicação no gabinete, comunicação parlamentar, que é o tema do meu segundo livro, aliás, meu quarto livro, que é o Marketing Pós-Eleitoral. Que é uma questão importante, né? Porque a gente, muitas vezes, os políticos acham que o marketing político é o marketing eleitoral. São coisas diferentes, né? Marketing político e marketing eleitoral. Quer dizer, você esquece de fazer marketing durante os 4 anos, e depois de ceder só para o ano eleitoral, torna a campanha muito mais difícil, muito mais cara. Como que é isso? E antidemocrático, né? Porque é um comportamento antidemocrático. Você, quando eleito, você deve dar satisfação de todos os seus atos àqueles que o elegeram. E essa satisfação é dada pelo Marketing Pós-Eleitoral ou pela comunicação pós-eleitoral. A comunicação para o político é como o ar que ele respira. Se parar, ele morre. E, normalmente, eles morrem e não sabem por quê. Porque sentam na cadeira durante 4 anos, não comunicam com ninguém o que querem fazer, o que estão fazendo, acham que dali para frente tem o poder total, sentou na cadeira, tem o poder, que se dane o resto, e acabam esquecendo que o eleitor, daqui a 4 anos, vai julgá-lo de novo. E esse julgamento será baseado no que ele fez nesses 4 anos. Mané, ali, aqui no Tocantins, nós temos alguns parlamentares, por exemplo, que a gente escuta assim, não, ali, eu não preocupo com comunicação, não, porque eu faço minha campanha com o meu público. Quer dizer, existe, isso é possível hoje, por exemplo, você esquecer, por exemplo, veículo de comunicação, você esquecer, assim, relacionamento e manter uma carreira política, um deputado estadual, por exemplo? Não. Como eu disse, a comunicação é como o ar que ele respira. Se ele não comunicar, ele morre. Você tem dois tipos de candidato, você tem o candidato pata e tem o candidato galinha, né? O candidato pata é aquele candidato que bota o ovo, aquela coisa bonita, maior, cheia de vitamina, só que ninguém consegue pegar o ovo da pata, porque a pata bota no meio do mato o ovo e quietinha, ela não dá um pio. A galinha não. A galinha bota aquela coisinha pequenininha e berra para todo mundo que está botando o ovo. E aí você vai lá e pega o ovo dela, enfim, você tem um retorno do que você está fazendo. Então você pode escolher, você pode ser o candidato pata ou pode ser o candidato galinha. Se for o candidato pata, vai chegar no final dos quatro anos, ninguém comeu o seu ovo. Verdade. Mas nós tivemos agora o grande fenômeno da internet, a internet é um fenômeno, nós temos dito aqui no Tocantins, nós erguemos essa bandeira faz tempo e hoje nós mostramos. Quer dizer, um veículo como o próprio CT que consegue um milhão e meio, dois milhões, mais dois milhões de acesso no mês, não pode ser mais ignorado como veículo. E toda a internet, todas as ferramentas possíveis da internet, a campanha do presidente americano Barack Obama deixou claro para os políticos, foi um alerta para eles, tem um negócio que eu não estou usando. A internet dentro do marketing político, do marketing eleitoral, hoje é uma ferramenta fundamental? Bom, como você sabe, eu sou presidente da Associação Brasileira de Consultores Políticos. Nós fizemos um estudo para saber qual o tamanho dessa mídia. Porque quando você faz uma divisão de verba, você quando é agência de propaganda, você tem que fazer a divisão de verba, ou seja, dividir todo o montante de dinheiro que você tem para uma campanha, seja ela publicitária, seja ela eleitoral. E essa medição foi feita e nós descobrimos que 9% da população brasileira é atingida pela internet. Através da internet ela se informa. Então é esse o valor hoje que você vai designar de verba para a internet, entre 9% e 10% do montante. A internet, eu fui chamado lá na Comissão de Tecnologia e Comunicação do Congresso Nacional para explicar para os deputados o que é a internet no processo eleitoral. E eu mostrei para eles o seguinte, a internet é uma arma interativa, é um veículo interativo. No processo eleitoral, você tem apenas dois veículos interativos, ou num processo de comunicação. O telefone e a internet. O telefone, ele é concessão governamental, a internet não. A internet, assim como o jornal impresso, ela é totalmente privada. O governo não tem um centavo de dinheiro de responsabilidade sobre isso. Então, que raio que eles querem fazer com a internet se eles não são concessão? Se o governo não dá concessão, ele não pode cercear a liberdade de expressão. Está na nossa Constituição, o artigo 5º garante. Então, que raio que esse governo quer fazer limitando a internet? Baseado em quê? Já que a Constituição garante que você tem a liberdade de expressão e ele não é concessão governamental. Os que são concessão governamental, rádio, televisão, telefone, perfeito, ele pode fazer o que ele bem entender, pode proibir, porque é uma concessão dele. Ele está concedendo o serviço que ele tinha que fazer para que outro faça. Na internet, não. A internet nasceu privada. Ela é particular. Então, não há o porquê ser cerceada no seu direito de expressão. Com certeza. E como utilizar? Bom, eu vou colocar se a pessoa é um político, é um deputado, e eu quero usar a internet. Aí eu tenho... Hoje são muitas ferramentas que têm surgido. Além, logicamente, do básico. Eu tenho um banner, num portal, num site que é bastante visitado. Esse é o básico. Mas eu tenho e-mails, eu tenho Twitter, eu tenho Orkut. Todas essas ferramentas são fundamentais hoje. É engraçado, porque eu estou trabalhando com alguns candidatos já da safra antiga, né? E pra eles, internet é um bicho de sete cabeças. Então, quando você fala, olha, eu tenho que ter alguém gerenciando o mailing e gerenciando as páginas da internet e as suas ferramentas. Não, não. Isso qualquer um faz. Pega lá o jornalista que ele fala. Não, não é assim, rapaz. Tem que entender desse negócio. É um novo veículo, é uma nova ferramenta. Se você não falar a linguagem do veículo próprio, você vai dançar. Então, ele acha que na internet é colocar uma página bonitinha falando bem dele, olha como eu sou bonito e gostoso e todo mundo vai votar em mim. E não é isso. A internet hoje, principalmente por ser interativa, ela tem que ter alguém administrando e gerenciando ela 24 horas. Então, você tem o Twitter, você tem o blog que tem que ser atualizado diariamente. Um blog não atualizado não é lido. você tem o Twitter que você tem que mandar o tempo todo os inputs através do Twitter para poder ser receptivo. Você tem a página que tem que ser atualizada, uma página estática não é lida. Enfim, você tem uma série de ferramentas dentro do veículo que tem uma linguagem própria. E esse pessoal mais antigo ainda não caiu na real. Eles estão achando que a internet é um site outdoor, ou site indoor. você põe lá uma coisa estática e está falando olha como eu sou bonitinho e ponto final e ninguém precisa fazer mais nada. Hoje, a interatividade é fundamental. A internet você tem que interagir. Principalmente, nós temos uma questão interessante. A velocidade é o grande fenômeno da internet. Quer dizer, você tem uma denúncia contra você político que saiu agora e não é como um jornal impresso que você não foi ouvido e de repente amanhã você vai ser ouvido para sair depois da manhã. a tua resposta quanto mais rápido chegar melhor. Nós temos, por exemplo, aqui no CT alguma dificuldade nesse sentido que muitas assessorias ainda tem o espírito do jornal impresso que eu chamo e não tem o espírito da internet ainda que é o tempo real e esse é um problema também para lidar. É tanto e você está num veículo também que tem essa característica que é o rádio. O rádio ele é um dos veículos mais rápidos na divulgação da notícia. Então, quando você tem uma acusação contra um político num rádio e você não consegue falar com ele você tem que colocar no ar a acusação e não há a contrapartida porque ele acha justamente isso o espírito do jornal impresso que pode esperar a minha vontade e eu pensar e raciocinar o que eu vou dizer para depois eu falar com a rádio e não é assim. A rádio também é um veículo dinâmico assim como a internet. Só que a internet tem uma vantagem. Na rádio eu falo e você não fala comigo. Na internet não. Eu falo e você fala comigo. Você interage na hora. Você coloca a sua opinião, a sua sugestão, a sua crítica. Você fala com a internet. É uma interatividade imediata. E você que está acompanhando pelo menos no cenário nacional os nossos grandes políticos já percebeu esse poder esse potencial da internet. Já há uma preocupação por exemplo dentro de uma equipe de comunicação dentro de uma equipe de campanha já há por exemplo pessoas para a internet. Em toda a equipe que eu montei nessas 30 campanhas que nós estamos gerenciando há um gerente de internet. Nós temos um gerente e a equipe de internet cuidando disso. Nós temos um jornalista com texto próprio para a internet. Nós temos uma pessoa que entende informática para fazer a interação e a renovação de todo o conteúdo. Então não é simplesmente uma página que está estática. Hoje pela 12.030 que é a lei que está regulamentando essa eleição já que no Brasil a eleição a lei eleitoral é fascicular. a eleição tem uma lei diferente então tem um fascículo da lei. Ela é fascicular. Então nós temos um novo fascículo chamado 12.030 que diz que nós podemos usar na sua plenitude menos colocando o banner pago nos nossos portais. O resto vale. Era como o Tim Maia só não vale dançar homem com mulher com mulher. O resto está valendo tudo. Então só não está valendo colocar o blog o banner. O resto está valendo tudo. A amiga do Twitter aqui, a Fernanda que é lá de Guaraí ela está perguntando para você o que o professor leva em consideração na hora de prestar serviços para o candidato ou seja na hora que você vai ser contratado o que você leva em consideração para pegar aquela campanha? Como é que ela chama? Fernanda. Fernanda, a primeira coisa que eu levo em consideração é o seguinte eu só trabalho para quem eu voto. Se eu acreditar no cara se eu tivesse o poder de votar nele e se eu votar nele se eu decidi que o que ele está apresentando é realmente de qualidade e tem aquilo que eu espero no meu candidato eu trabalho para ele se não, não. Eu estou numa fase muito boa da vida onde eu escolho para quem eu trabalho então eu já cheguei naquele limite depois de 36 anos fazendo campanha eleitoral e só fazendo isso na vida que eu escolho para quem eu trabalho graças a Deus então eu posso ter esse prazer de chegar para um cara e falar olha você não serve para ser cliente meu ao contrário não sou eu que não serve para trabalhar para ele é ele que não serve para ser meu cliente mas ele agora sobre a Associação Brasileira de Consultores Políticos a ABCOP como que está a ABCOP hoje eu venho acompanhando ao longo desse tempo esse trabalho essa luta sua para na verdade assim nasceu me parece foi no espírito de moralizar até a profissão porque chegou um ponto assim de absurdos abusos e vocês na área que sempre teve muita seriedade no trabalho parece que se reuniram e falaram peraí está na hora da um basta como está a ABCOP hoje como está o supermercado está melhor a ABCOP faz 19 anos esse ano vamos fazer 20 anos no ano que vem estaremos aí fazendo um bolinho de aniversário a ABCOP nasceu em 1991 com o intuito de mostrar à população e aos políticos que existe seriedade nesse mundo do marketing político eleitoral começa com a própria denominação não existe marqueteiro existe marquetólogo marqueteiro são os marreteiros de última hora que tudo que é finaueiro a língua portuguesa nos privilegia tudo que é finaueiro é para depreciativo marqueteiro coeiro puteiro doleiro trambiqueiro então tudo que é finaueiro é para depreciar aliás o nome brasileiro vem disso para quem não sabe é verdade o professor Cid Pacheco da Uniferg que faleceu ano passado dizia o seguinte os portugueses quando vieram colonizar o Brasil eles liberaram todas as prisões e mandaram a ralé a pior raça que tinha em Portugal para colonizar o Brasil porque era muito grande e aí eles pensaram o seguinte bom quem nasce em Moçambique é moçambicano que era colônia portuguesa quem nasce em Angola é angolano que era colônia portuguesa quem nasce no Brasil seria brasileiro mas como vê aquela raça desgraçada para lá é tudo brasileiro mesmo é um finaueiro ele é altamente depreciativo então você tem hoje no mercado marketólogos e marqueteiros os marqueteiros se comparam aos marreteiros e os marqueteiros são aqueles que estudam a fundo o marketing para aplicar suas ferramentas não só academicamente mas profissionalmente dentro das campanhas eleitorais tá certo professor outra questão importante o senhor também falou também como professor você também tem um trabalho não só mais no Brasil já chegou também exportou o conhecimento do Maianelli onde você está hoje pelo mundo fazendo dando suas aulas hoje eu dou aula em oito universidades fora do Brasil tá eu sou titular numa cadeira de comunicação política no curso MyCOP da Universidade de Salamanca na Espanha eu dou aula em Miami na Universidade de Miami dou aula na Católica da Argentina dou aula na Católica da Colômbia em Bogotá dou aula no CFOJOR em Angola no Centro de Formação de Jornalistas dou aula na Ibero-Americana na Cidade do México onde mais dou aula em Moçambique na Livre de Moçambique dou aula na Livre de Barcelona são oito universidades fora do Brasil muito bom e pra gente concluir não poderia deixar de ver uma referência do marketing político aqui no nosso estado e a gente deixar de falar no assunto Dilma e Serra como que você está vendo essa disputa e qual a sua expectativa eu coloquei no meu blog a última colocação que eu coloquei chama Serra, Serra, Serrador e o resto vocês podem rimar com o que vocês imaginarem que passaram na cabeça de vocês muito bem o que está acontecendo o PT saiu na frente a Dilma está em campanha já faz muito tempo e o Serra está calado e quem cala consente ou seja, estou perdendo e vai perder e se continuar desse jeito vai acabar levando uma bordoada como sempre levou o PSDB ainda está achando que se faz política como se fazia antigamente o coronel chegava apontava o candidato o candidato é esse aqui três dias antes todo mundo votava nele isso acabou faz tempo uma campanha eleitoral hoje ela é trabalhada com pesquisa com prospecção com análise da opinião da população que é quem manda na campanha eleitoral é o povo não é mais o partido e eles estão esquecendo disso lançar o Serra de última hora a Dilma está vindo aí com uma locomotiva disparada e sem freio e agora para vocês eu acho que nesse momento por exemplo que ela vai ter que renunciar de ser afastada do cargo e ela vai sair um pouco da mídia você acha que aí poderia ficar mais ou menos igualitária a disputa? ela nem precisa aparecer na mídia basta o Lula aparecer e falar o nome dela pronto problema nenhum ela não precisa nem fisicamente mais aparecer e a transferência uma questão por exemplo aqui no Tocantins é muito debatido isso olha porque vem o Lula coloca a mão na cabeça de alguém abençoa e aquele lá está eleito e essa transferência a transferência do Lula para o candidato a governador para o Lula para o seu candidato a presidente até que ponto isso é decisivo no processo eleitoral? se fosse assim ele lançava a Dilma três dias antes está respondido? por que ele lançou dois anos antes? porque tem que trabalhar essa pessoa não é só botar a mão na cabeça e nos estados? é a mesma coisa a transferência de voto quando o candidato é bom ele passa até 18% dos votos quando o candidato é ruim não passa mais do que 3% isso é científico é dado de pesquisa em várias cidades e estados nós fizemos uma pesquisa perguntando o seguinte se o fulano de tal sair candidato tem quanto de voto? se ele sair candidato vai ser tenho 10% e se o nosso prefeito ou nosso governador que tem muito voto que é muito bem avaliado e se ele colocar a mão na cabeça aí de 3 vai para 8 porque o candidato não é bom porque o candidato fosse bom de 3 ia para 23 quando o candidato é bom ele agrega até 20% do apoio quando o candidato é ruim ele agrega até 3% do apoio então depende do candidato para que a transferência se faça até 20% e isso o Lula sabia a Dilma não era uma boa candidata então ele começou a trabalhar 2 anos antes para poder chegar a ela agora com uma condição razoável de competição a gente é uma preocupação que eu tenho ouvido dos petistas é com o passado de guerrilheira da Dilma aqui tem comentarista no portal por exemplo que já chama ela de Dilma Bacamarte você acha que esse passado pela cabeça do brasileiro você acha que mais contribuiu ou mais atrapalha a vida dela política bom se for para falar do passado o Serra foi presidente da UNE e a UNE derrubava cavalo matava soldado e aí como é que fica vamos comparar as duas capivaras todo mundo no mesmo barco todo mundo no mesmo barco Fernando Henrique foi expulso do país o Serra foi presidente da UNE e fugiu porque ia ser preso estava todo mundo todo mundo do lado de lá não tinha ninguém do lado de cá não tá certo então olha foi uma honra recebê-lo aqui receber Carlos Augusto Maianelli uma das grandes referências mestre do marketing político no Brasil e nós esperamos que você volte aqui lógico depois dessa campanha que vai ter muita coisa para você fazer mas para dar um curso daqueles bons que você dá pelo Brasil para todos nós fazermos que sempre é importante muito obrigado Maianelli obrigado a vocês eu lancei meu décimo primeiro livro agora na semana passada o Marketing Eleitoral o passo a passo do nascimento de um candidato eu acho que é a consagração da minha carreira nesse livro onde eu passo todas as planilhas de trabalho como fazer um plano de marketing eleitoral até apresentar em PPT para o seu cliente então eu entreguei minha vida nesse livro e tá acabando também né são 36 anos fazendo a mesma coisa não aguento mais é tá na hora de você ensinar mesmo viu mas eu vou ser o primeiro aqui do Tocantina comprar esse livro pode ser você recorrendo atrás dele agora Maianelli obrigado realmente que Deus abençoe a sua carreira que já é brilhante e continua brilhantando mais e principalmente elegendo bons nomes que o Brasil precisa de bons políticos né amém muito obrigado e um bom dia uma boa tarde uma boa noite depende da hora que passar essa entrevista depois que você recortar na Rádio CT Rádio CT aqui notícia é prioridade Rádio CT Obrigado.